I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell, I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and diamonds for a kiss, I wasn't looking for this, but now you're in my way. Tudo azul aqui na Goods. Eu vim aqui conversar com a Flávia pelo seguinte, eu adoro decoração, adoro cuidar da casinha da gente, e eu estou vendo muito as pessoas decorando a casa, ou muitas mostras, ou em revistas de decoração, o azul predominando. Aí eu chego aqui na Goods para falar com a Flavinha dessa coisa do azul, para perguntar para ela se realmente isso é verdade, eu nem precisei, a resposta já está nas prateleiras. Renata, realmente o azul, ele é uma, sempre foi minha cor preferida para roupa, para tudo, mas na decoração, a cor que, eu acho que é porque ela é muito fácil de combinar, é uma cor que transmite muita tranquilidade, é uma cor que combina com madeira, combina com branco, combina com preto, se o seu ambiente está muito clean, ele agrega cor, se está muito escuro, ele também agrega cor, e ele vai muito bem com prata também, e agora uma tendência muito forte na decoração é mesclar azul e dourado, dourado está voltando com tudo, tanto que a gente tem muita coisa em cristal, bandeja em cristal, aquele cristal tradicional, e agora está vindo muita coisa em cristal dourado, e o azul, ele combina muito bem com essas duas tendências. Aqui eu já tenho na minha mão isso, primeiro que essa almofada aqui, a garotada vai adorar, porque ela é, primeiro que é de linto, ela é fresquinha, né, e ela tem essa coisa da coroa, né, que virou uma febre entre as adolescentes, né, e o azul. Até as meninas hoje em dia, porque nós temos a rosa também, mas as meninas estão preferindo o azul. A minha filha sempre quis azul, sempre preferiu, a minha sobrinha também sempre preferiu o azul, acho que o azul ele tem essa coisa da paz também, né, de deixar, hoje no dia é tão corrido, é tão cheio de pressão e trânsito e cobranças e metas, enfim. É tanto estresse na rua, até questão de tempo, quando você chega em casa, no nosso santuário, você tem que relaxar, o azul ele te traz isso. E é o que a Flavinha falou, né, você consegue mesclar ele com outras cores, você pode deixar sua casa toda num tom, né, claro, uma coisa mais clean, e joga a cor e colocar azul, acho que fica tudo de bom. Nós mostramos as almofadas, mas aqui, bom, os budas, eu sou fã sempre, eu já vou sair com mais dois aqui, porque eu dou buda pra todo mundo, é, buda, e o, e assim, mas a gente vê em abajur, nós vemos as flores, flores é uma outra coisa forte aqui na Gudes que pode colorir a casa, né. É, nós temos, as nossas flores, elas têm aquele efeito real touch, que é o efeito real, você toca na flor e você fica em dúvida se realmente ela é uma flor permanente ou se é uma flor natural, porque às vezes você quer decorar um hall de entrada, locais que não têm claridade, e aquela flor ali vai morrer muito rápido. E ela é muito bacana também pra consultório, pra escritório, e dá uma cor bonita, as cores das flores, elas estão muito bonitas. Hoje em dia, tem gente que tem um pouco de resistência de flor permanente, que tem ainda aquela ideia daquela flor de plástico, não, esqueça isso. Hoje em dia tá tudo bem diferente. E voltando pro azul, semana passada nós decoramos um quarto de uma adolescente que ela escolheu tudo em turquesa. Então, é bem bacana, se você tem um arquiteto, um decorador, traz ele aqui, você tem total, assim, disponibilidade pra levar as peças, pra compor no seu ambiente. Se você não tem alguém que te auxilie, nós te auxiliamos. Esse mês de fevereiro foi muito legal pra gente, que nós fechamos decoração de três apartamentos e dois consultórios. E fizemos tudo, lavabo, quarto, e não só pra quem está mudando por um apartamento novo, como quem está redecorando. Porque decoração é assim. Às vezes você não quer trocar o sofá, você não quer trocar o seu aparador, mas você quer mudar uma peça, você quer colocar uma almofada. E os objetos mudam tudo. Eu uso muito esse serviço. Eu venho aqui, pego, levo, vejo se funciona. Mas, na verdade, elas podem ir também até a nossa casa, porque nós estamos em um ambiente da Gudes, lá em cima tem toda a parte de cozinha, utensílios domésticos, sabe, coisinhas do dia a dia, área de serviço, que a gente às vezes não liga. É tão gostoso. A área de serviço está toda arrumadinha, toda bonitinha. Então, são esses detalhes que fazem a casa da gente mais gostosa, mais charmosa. A gente não precisa de luxo, mas deixar ela com cara de casinha mesmo. Então, venha até aqui. E outra coisa, acompanha a Gudes no Facebook e no Instagram. Porque a Flávia coloca diariamente várias opções. Então, às vezes você não consegue vir até aqui, mas você olha ali. Às vezes é um presente, às vezes é realmente você quer mudar o seu local de trabalho, a sua casa e você consegue conversar com eles. Pode perguntar preço em box, que você vai dar, não tem problema nenhum. E ela leva até você. É, o nosso Facebook é bem atuante. É o nome da loja, Gudes Presentes. E nós postamos diariamente novidades, promoções, dicas de decoração, dicas de aromatização do ambiente. E você gostou de alguma coisa? Você pergunta o valor em box, fala, mas eu não posso ir agora. Não tem problema, a gente leva em qualquer lugar aqui. Isso é legal, ela não coloca só as coisas da loja, ela mostra a tendência. A Flávia, além de viajar muito, ela está muito antenada com tudo. Então, ela sempre coloca o que está rolando e a gente consegue ficar atualizada aqui. Eu adoro, sou louca nessa loja. Eu termino logo a matéria para já começar a fazer minhas encomendas aqui. Eu já estou olhando ali. Aquele cantinho do baile, de baile tinha mais coisas. Olha só, como as pessoas adoram. Adoram, impressionante. Olha, está muito assim, essa tendência indiana, baile. Agora o elefante veio com tudo. Esse aqui está uma graça. Porque, assim, para quem quer ter sorte, tem o elefante e uma coruja. Matou. Vamos falar de sorte no programa que vem? No próximo programa, então, o programa todinho de sorte aqui na CUS. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that. So call me baby. Legenda por Sônia Ruberti